Olá pessoal do Facebook, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, hoje só tem algumas notícias da colônia japonesa. Sexta-feira eu fui na festa de aniversário do Old Boy Club de Maringá. Sexta-feira à noite, lá no Nishihonganji. A festa foi ótima, com presença de muitas pessoas, né? O Old Boy sempre homenageia, se não me engano a cada quatro meses, né? Homenageia os aniversariantes, eu não sei se é só a partir de 42 anos. O japonês tem uma tradição de comemorar idades, né? De 42 para cima. Assim, tem o Yakuiri, tem o Yakubarai, né? Yakuiri e Yakubarai. É, 42 anos depois, acho que 60 anos, 70, 77 anos, 80, assim, vai até 99 anos, eles festejam, né? É, a pessoa que já viveu bastante e tal, então é uma tradição lá no Japão fazer essas homenagens. E aqui no Old Boy tem feito essas homenagens também. Então, eu fui sexta-feira, estava ótimo, tinha bastante comida, cerveja, uísque, né? Fiquei até meio tonto, assim, de tomar uísque, mas estava gostoso. Estava também o novo vereador, né, que foi eleito agora, o Mário Hosokawa. E também o deputado federal Luiz Nishimori e sua esposa, Akemi Nishimori, que é candidata de vice-prefeito junto com Silvio Barros no segundo turno. Vai ser eleição no final desse mês. Bom, e no decorrer deste vídeo, acredito que vocês verão algumas fotos, né, se eu conseguir colocar, né? Tudo bem, amanhã é domingo, né? Amanhã tem dois programas. Um é o concurso de pesca do Old Boy Club. Concurso de pesca, já anunciei esse dia aí, né? Vai ser no pesqueiro do Paulinho, tá? Pode usar uma vara, pode levar de casa, né? Ou lá também tem vara de bambu, assim, já com linha e azar pronto para pescar, né? Mas o pescador mesmo leva de casa, né? Aquela telescópica aí. Então, leva isca boa para... Tem que levar isca que peixe gosta, senão o peixe não vem, né? Tem que levar gotiçou para peixe, senão não vem, não. Aí lá vai ter benton, mas que a quantidade é limitada, né? Tem que pedir com antecedência, não sei, sei lá. E o concurso de pesca vai ser nove horas em ponto, né? Então, tem que sair mais cedo daqui, né? Vai ter sorteio de local de pesca, etc, tal. Bom, esse é um aviso, né? E os sócios, logicamente, já receberam os seus avisos, né? E lá tem lanchonete, vai servir sashimi, essas coisas assim, bebida, cerveja, essas coisas, né? Refrigerante. Aí, essa notícia já está encerrada. Agora, o próximo aviso é o seguinte, todo domingo, a partir das nove horas na Seite Noie, tem o domingo da Seite Noie. O programa de amanhã, o tema é Sentir Gratidão a Tudo e a Todos. Esse assunto é muito importante. Aí, a pessoa egoísta vai pensar, ah, vou sentir gratidão, nada, ele que se dane, né? Na verdade, a pessoa que fala isso aqui vai se ferrar, né? Porque existe uma lei no universo, né? O universo é Deus, né? Então, existe uma lei, assim como toda manhã nasce sol. Você não vai conseguir mudar essa lei, não é? Vem chuva, vem furacão, igual que se arrasou a Iti, né? Então, esses acontecimentos são leis do universo que você não consegue mudar, né? É muito difícil mudar essas leis. Então, Sentir Gratidão a Tudo e a Todos é uma lei que, você fazendo isso, você vai conseguir tudo, não é? Você não vai ficar doente, não vai passar dificuldade. E isso, essa lei, não é só a Sentir Gratidão que fala. Você pode procurar um, esse pessoal que faz palestra, né? Ou que dá curso, assim, de autoajuda. Eles trabalham com essas leis do universo, lei da mente, lei da causa e efeito, né? Então, a Sentir Gratidão fala se você é atingido por algum vírus ou por algum espírito baixo, né? É sinal que você não está sentindo gratidão a tudo e a todos. Então, amanhã você vai aprender mais detalhadamente essa palestra que vai ser feita pelo preletor e professor Ernesto Kemmeyer. O professor Ernesto Kemmeyer é professor do Sesumar, né? Eu não sei que curso que ele dá, mas dá aula lá no Sesumar. O preletor Ernesto Kemmeyer é um grande estudioso do ensinamento da Sitio Nuê. E depois dessa palestra vai ter explicação da prática da meditação Shinsokan de reconciliação. Então, esse Shinsokan de reconciliação, ela tem um grande efeito, né? Pessoas que não vai bem na vida, tem desarmonia, tem fracasso, tem doença, doença de câncer também vem desse problema de ódio, raiva, rancor, ira, inveja. Isso provoca câncer e outras doenças, né? E na prática de meditação Shinsokan de reconciliação, você pode curar muitas doenças, inclusive filhos revoltados, né? Contra os pais, também vai encontrar solução nessa prática da meditação Shinsokan. E durante essa palestra que começa às 9 horas, 10 horas no intervalo, você vai tomar aquele café, né? Aquele desjejun, né? Com bolo, pão, chá, café e doces, frutas e outras coisas mais, né? Todo domingo é diferente, mas... E depois do intervalo vai ter essa meditação. E termina cedo, 11, 11 e meia já, você tá indo pra casa. E outro programa domingo, às 15 horas, no Seite Onoe também, é uma palestra feita pelo Junior, Junior, Junior Bu, quer dizer, Júniors, né? Jovens, né? Jovens. O tema é Desistir Jamais. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Com o preletor Dermival Oliveira. Eu gosto muito dessa palestra do preletor Dermival. É uma pessoa muito experiente, explica com clareza, né? Então, são esses dois programas da Seite Onoe. Às 9, domingo da Seite Onoe, e às 15 horas dos Júniors, né? Jovens, pode ir lá pra assistir essa palestra, que é muito bom. Então, por enquanto, é só pescaria e o programa da Seite Onoe. Beleza, então? Por enquanto, é só. Tchau, obrigado.